O embarque para a primeira Olimpíada mexeu com a cabeça de Maureen Rigamage. Acompanhada do inseparável leão, o cachorrinho de pelúcia que ela transformou em amuleto, Maureen estava ansiosa como em dia de competição. É a primeira Olimpíada, né? Uma viagem tão longa, você tem que ficar nervosa porque você vai ficar muito tempo sentada. Não sei o que eu vou fazer, tanto tempo não vou, tô comprando um monte de palavras cruzadas. Mas a delegação brasileira também tem gente experiente em Jogos Olímpicos. Eronildes Araújo já disputou os 400 metros com barreiras em Barcelona e em Atlanta. Para ele, Sidney significa a oportunidade de corrigir erros das preparações anteriores. Não vai acontecer o que aconteceu em Atlanta não, vou estar bem treinado aí, vou estar bem consciente do que eu vou fazer e se Deus quiser vai dar tudo certo lá. Dos membros da equipe brasileira de atletismo que viajou neste domingo para a Austrália, Claudinei Quirino é o que tem chances mais palpáveis de uma medalha olímpica. Quatro medalhas no Pan-Americano de Winnipeg no ano passado e o ouro no Grand Prix de Munique são credenciais mais do que suficientes. Na minha opinião, a gente não tá pensando em chances. Eu sei que eu sou capaz, já provei várias vezes, eu sei das minhas condições, mas a nossa meta agora chegando em Sidney é só pensar na classificação até chegar na final. O que você acha? O Claudinei e o Eronildo dessa vez parecem estar muito mais confiantes. Eles têm repetido suas marcas? Não, o que tem acontecido é, quer dizer, eu acho assim, atletismo existe algumas coisas que ele é meio matemático, entendeu? Não adianta achar, por exemplo, que vai a final com um tempo com 20, 50, 20, 60, 200, que não vai. Isso é uma mentira. Então eu acho que, por exemplo, as marcas que eles fizeram já poderiam estar um pouco mais abaixo. Isso não é questão de ser pessimismo. Eu acho que é uma questão de que talvez a preparação foi voltada somente para Sidney e aconteceram alguns meetings agora, pouco tempo atrás, e as marcas desse pessoal realmente não têm sido aquilo que eu, se fosse técnico dele, gostaria que fosse. Eu acho que, por exemplo, o Eronildo correu 49, 06, mas esse ano ele já correu 48, 25. E agora correu 49, 06. Para se chegar a uma final, para se ter uma chance, teria que correr abaixo de 48. Então, eu acho que, por exemplo, a confiança desses atletas é válida. Mas eu acho que, por exemplo, como eu disse anteriormente logo no começo, é meio matemático. Não tem como você fugir disso. Não adianta você ir extremamente empolgado se você não correr dentro da marcas. É mais ou menos que nem a Malvin. Se saltar 6,60 não vai ganhar a medalha. Isso aí é um fato. Se bobear, não chega nem na final. 6,90, como eu ando fazendo no meeting, no verão. Pois é, mas você tem que repetir isso lá. Então, não tem como fugir disso. A gente tem que ser, analisar aqui, a gente está sendo crítico, né? A gente tem que analisar a coisa um pouco fria, fugindo um pouco da emoção. Então, realmente, eu acho que é por aí. É uma coisa, mais ou menos, que vem fazendo o Michael Jones. Aqui é fenômeno, é fenômeno, a gente sabe. Mas ele abre um pouco de possibilidade, uma possibilidade maior para o Claudinei na prova dos 200 metros, onde ele é o recordista mundial, aí com 19 segundos, 32 centésimos. Só que na prova dos 400 metros, onde ele também é recordista mundial, e onde ele vai correr e tentar o bicampeonato olímpico, ele fez, nesse final de semana, o terceiro melhor tempo do ano. Ele correu em 44 segundos, 46 centésimos. Ou seja, o recorde dele é 43 e 18, e ele tem um recorde olímpico também de 43 e 49. Mas ele está repetindo, essas marcas é quase que uma medalha certa. É esse tipo de raciocínio que você está falando. É mais ou menos, é que nem mais ou menos vinha o Sanderlei correndo. O Sanderlei já vinha se mantendo entre os três melhores do mundo, nos meetings, quer dizer, você perde aqui, você perde ali, mas você mantém um determinado padrão de corrida. O que a gente tem ouvido, às vezes, dizer assim, não dá para ser concreto nessas afirmações, mas que, por exemplo, alguns atletas, com receio até dessa pressão, da chance de ganhar medalha, talvez tenha sido até feito meio a propósito, determinadas marcas, que é para realmente retirar algum pouquinho de pressão. Tomara que seja isso. Tomara, e eu estou torcendo para eles, até porque a maioria desses atletas são muitos meus amigos, quase todos. Então, eu estou torcendo muito para eles e eu espero que tenha sido isso. porque as marcas realmente deixaram a desejar um pouco. É melhor, vamos botar isso para correr, esse pessoal aí, né? Melhorar um pouquinho. Vamos falar...